Fala pessoal, beleza? Walter Roliano na área, hoje trazendo mais um vídeo para vocês, agora um comparativo de rebaixadas. Tenho aqui desse lado a R1250GS Premium HP rebaixada e desse lado a R1250GS Adventure HP rebaixada. Muitos de vocês se perguntam e me perguntam também, Walter, entre as duas das rebaixadas, qual que é a mais baixa? Tecnicamente não há diferença, mas de repente numa forração do banco, no próprio projeto da moto, pode ser que você encontre alguma coisa diferente. Essas motos aí vão se basear basicamente entre 82 centímetros, 82 centímetros e meio. Então vou mostrar para vocês a diferença basicamente entre a altura das motos. Vamos começar aqui pela Adventure, lembrando, né, sempre bom frisar isso, eu meço 1,74m, peso 73kg, estou até com um tênis mais baixo, vocês já vão ver aqui no vídeo. Então eu vou montar nas duas motos para que você tenha essa noção do que fica melhor para você, tá bom? Vamos lá, deixa eu montar aqui na Adventure para você ter uma noção do que é a moto. Repara sempre aqui no meu pé, estou com os dois pés plantados no chão. Lembrando que tanto a Adventure quanto a Premium ali da frente, elas estão com o banco na regulagem mais baixa. Tem vídeo também aqui no canal explicando o porquê da regulagem do banco, como você regula a frente, a traseira, para que serve. Depois dá uma pesquisada aí no canal. E a suspensão das duas também já está regulada na altura mais baixa, tá bom? Então essa aqui é a minha postura em cima da R1250GS Adventure rebaixada. Vamos montar agora ali na frente na R1250GS HP. Essa é uma Premium rebaixada. Então é interessante que você veja a diferença de altura e como eu fico postado em cima da moto, tá? Lembrando também que eu sempre monto por esse lado aqui na moto no vídeo, para que vocês vejam como é que fica a postura quando a gente monta na moto. Isso é interessante vocês saberem. A gente tem um público aí mais baixo, uma estatura menor. Então é interessante que vocês vejam como é que eu fico posicionado em cima da moto. As duas baixas, essa aqui é uma Premium mais baixa. Então no próprio vídeo vocês já conseguem ver como está flexionado o meu joelho e como está postado o meu pé no chão. Basicamente a altura é a mesma, então não há diferença. Existe diferença sim quando eu tenho a moto na suspensão original. Por quê? Porque a Adventure tem 20 milímetros a mais de curso de suspensão na dianteira. Justamente por ser uma moto mais pesada, tem um torque também diferenciado. Então quando você está na suspensão original, tanto da Premium quanto da Adventure, aí sim a Adventure ganha mais altura. Eu saí de 87 centímetros de altura original numa Premium e vou parar até 91 centímetros. Isso eu estou falando de banco, na regulagem mais alta. Então você que mede seus 1,82m ou 1,85m, esse banco na regulagem mais alta você vai ter uma ergonomia, isso na altura original, uma ergonomia melhor, mais conforto aí na sua viagem. Beleza pessoal? Então é isso, as duas baixas estão aqui. Depois a gente vai fazer um comparativo, só esperando chegar aqui na loja. 750GS rebaixada, 850 rebaixada. Vamos fazer o comparativo entre as duas, para que vocês também tenham uma noção. Lembrando que a F750GS Premium rebaixada, sim, essa é a nossa moto mais baixa de toda a linha. Até mais baixa do que a 310R, porque ela fica com 77 centímetros do assento com relação ao chão. Um grande abraço para vocês. Valeu, tchau, tchau.